Olá meus amigos, está entrando a partir de agora no ar mais um plantão policial do ACP Online com as notícias do setor de segurança pública nas últimas horas e um oferecimento de Cedro Móveis, o que você precisa em seu lugar, os melhores móveis, preços, prazos de pagamento na Cedro Móveis, a sua loja dos móveis de Jaraguá do Sul e região, são duas lojas aqui em nossa cidade, para bem lhe atender, passe lá e confira. O que eu estou lhe falando, o destaque do programa de hoje, suspeito por pedofilia, é preso aqui em Jaraguá do Sul, também vereador de Jaraguá do Sul é assaltado entre Guaramirim e Araquari. E falando em vereador, nós vamos dar um toque para um aqui de Jaraguá que andou falando uma coisa que não tem muito a ver com a realidade no jornal de hoje. Muitas informações do plantão policial que está no ar a partir de agora. E na manhã de hoje, policiais militares que fazem o patrulhamento pela região central foram reacionados via 190 para trocar até o receio segundo a ter uma ocorrência de perturbação. Um dos irmãos, eram dois irmãos ali me parece, tem um filho que tem síndrome de Down, né? E os dois ficam enchendo a cara, os dois irmãos mais velhos, e depois perturbam o irmão com o filho. Nisso, a polícia foi lá para mediar o conflito e um deles pegou um cabo de vassoura, quebrou o cabo de vassoura e falou que nenhum policial ia prender eles. Aí, meu amigo, não deu outra, né? A polícia foi para cima e o cidadão estava nervoso, estava raivoso, estava indo para cima dos policiais, parecia um touro. Foi para cima e os policiais tiveram um contêiner com bala de borracha e elastômero para parar o cidadão que foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia. E hoje, no jornal Correio do Povo, deixa eu até pegar o jornal de hoje aqui, jornal mais antigo em circulação no estado de Santa Catarina, e eu faço questão de, mesmo trabalhando aqui um dia antes, lendo ele inteiro, faço questão de de manhã ler ele novamente lá na minha casa, quando ele chega, hoje saiu uma notícia interessante na coluna plenária da jornalista Patrícia Moraes, inclusive, para você que quer saber dos assuntos de política, eu recomendo a coluna da Patrícia, porque é sempre com as notícias aí, em primeira mão, notícias quentinhas. E logo, aqui embaixo, está escrito, para o vereador Josimar Lima, os casos de arrombamentos de caixas eletrônicos no Banco do Brasil, na Barra, no Supermercado Angeloni, no Centro e no Samai, no Rau, reforçam a importância da Guarda Municipal. Será que não é momento de nós fazermos alguma coisa? indaga. Por outro lado, cresce a pressão para que o estado tome alguma atitude e compense o déficit de policiais. Aí, eu que trabalho há três anos fazendo cobertura de eventos da Polícia Militar, me vi no direito, na obrigação de mandar um recado para o vereador, que por sinal eu não conheço pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra, afinal, eu não misturo política no nosso programa, eu só estou falando desse caso justamente pela citação dele. Meu caro Josimar, vereador de Jaraguá do Sul, o artigo 144 tem o seguinte teor, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. O banco não é um serviço e nem uma instalação da Prefeitura. A guarda municipal é para cuidar dos bens da Prefeitura e para fazer o trânsito. Então, não vamos misturar, não vamos querer fazer aí uma guarda que tenha como principal princípio a usurpação de função. A Polícia Militar é quem tem o treinamento e quem tem o dever de atuar nessas situações e não a guarda municipal. Então, dizer que a guarda municipal iria diminuir os arrombamentos a caixas eletrônicos, eu acho que está errado. Então, só fica esse registro, meu caro amigo Josimar. A guarda municipal não vai atuar em ocorrência de caixa eletrônico, ok? E ontem pela manhã, olha a cena que os policiais encontraram lá no bairro de Seneves, que é em Jaraguá. Uma Fiat dublou com placas de balneário Camboriú abandonada, né? No fundinho da rua, ali, meio que abandonada, muito estranho. Normalmente, esses carros abandonados durante a noite, duas, uma. Ou são carros furtados, que foram abandonados, ou são carros motéis disfarçados, né? Quando você olha, o carro está meio... Está com um pouquinho dos vidrinhos embaçados, aí já viu. Aí, com certeza, estão fazendo lepo-lepo. Mas a polícia foi atrás, não achou nada. O carro foi consultado, estava em dia. O proprietário foi acionado. E falando em vereador, o vereador Amarildo Sartre foi assaltado na BR-280 durante as últimas horas, né? Dois homens armados chegaram, a princípio, em uma moto, renderam o vereador e levaram o seu veículo. A polícia militar de Joinville-Araquari realizou o ronos, porém, até o momento, os bandidos não foram localizados. O vereador também não sofreu violência física. E está acontecendo hoje em Guaramirim o júri do Diogo Oliveira Vetterman, de 24 anos. Para quem não lembra o caso dele, ele foi preso em 2012, em agosto, depois de uma tentativa de fuga de um assalto em Maçanduba. Iam assaltar uma família de lá e tal, vieram com golfe, sentiram o Guaramirim, se perderam, capotaram, uma série de situações. E agora, os elementos que estão para ser julgados lá no Fórum de Guaramirim. E antes de encerrarmos o programa de hoje, eu tenho um questionamento a fazer. Eu não sei a quem eu direciono esse meu questionamento, mas eu tenho certeza que o responsável deve ouvir o que eu estou falando. Há algum tempo atrás, um amigo meu, Major Coelho, foi promovido a Tenente Coronel Coelho. Para quem não conhece, Tenente Coronel Coelho é um dos pioneiros na aviação de polícia do Estado de Santa Catarina. Eu já voei com ele e posso dizer que é um dos melhores, se não o melhor piloto da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E agora, de uma hora para outra, alguém teve uma ideia, que na minha humilde opinião foi uma ideia de jirico, de retirar ele dos ares e colocar ele no chão. Cortaram as asas do pássaro. Tiraram o Tenente Coronel Coelho, ou vão tirar, né? Do batalhão de aviação, para colocar no lugar do Coronel Moreira, comandando o 8º Batalhão de Joinville. Claro, que quem não ficaria feliz com um oficial como o Coelho, à frente de um batalhão. Mas acontece que nós vamos perder, e eu falo nós porque Jaralha do Sul também vai perder. Porque o Coelho estava implantando, no batalhão de aviação, um voo noturno. E para isso tem que ter, no mínimo, três pilotos. Se eles saírem, vão ficar com dois. Dois grandes pilotos, que é o Machado e o Erlon, né? Mas, mesmo assim, não vão conseguir voar à noite, porque teria que ter três. Outra coisa, o investimento de 200 mil reais no farol noturno, em conhecimento, que vai ser jogado fora, para assumir um posto de comandante de batalhão, qualquer Tenente Coronel, gabaritado e bem treinado, pode assumir. Agora, para voar no helicóptero, tem que ter um curso de piloto. E isso não são todos que têm, e o Coelho tem. Então, eu pediria, por gentileza, pelo bem da sociedade, de Joinville e de Jaraguá do Sul, também, de toda a região, para que repensem isso, deixem o Coelho no batalhão de aviação. Não sei nem qual é a vontade dele, mas essa é a minha opinião, ao menos, né? Em time que se está ganhando, não se mexe. Essa é a minha opinião. Esperamos que isso mude nos próximos dias. E parabéns a todos do batalhão de aviação, que são verdadeiros anjos do ar da Polícia Militar. E na tarde de ontem, a Polícia Militar, por volta das 17 horas, chegou até uma residência da Rua João Genoari Airoso, no bairro São Luís, em Jaraguá do Sul. O motivo, um dos moradores da casa, de 47 anos de idade, estava sob investigação policial, suspeito de armazenar na sua residência, fotos e vídeos com pornografia infanto-juvenil. Computadores, CDs, DVDs e HDs, juntamente com uma fita de vídeo e uma caneta espiã, foram recolhidos. Pendrives também entraram na lista de produtos recolhidos pela Polícia. Todos foram encaminhados para a delegacia e agora vão ser averiguados. Muito bem, este é o Plantão Policial desta terça-feira com as notícias do setor de segurança pública. Hoje quero mandar um abraço especial para a Caroline, ela que está de aniversário hoje, né? Esposa do nosso colega de trabalho, Gustavo. Então, parabéns, felicidades mil, tudo de bom para você. Tá certo? Amanhã tem mais um Plantão Policial, eu te espero por aqui. Um beijo a todas, um abraço a todos. Até lá. Tchau, pessoal.